E por falar em alimentos, os preços devem terminar o ano quase 9% mais caros. Isso em comparação com o ano passado. Só o valor do arroz, se você tem uma ideia, aumentou mais de 13%. As informações são de uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados. E a gente te mostra agora quais produtos tiveram maiores altas e a maior queda no preço. Olha aí. A Mônica ainda se assusta quando olha o preço nas prateleiras. Não tem jeito. Qualquer comprinha no supermercado não sai por menos de R$ 100. A sensação é de que o tempo passou e o salário ficou. A sensação é de que por mais que você trabalhe bem, que você trabalhe honestamente, você não consegue lidar com a situação que está hoje no mercado. Para o Nilson, a realidade também não é diferente. R$ 100 hoje. A semana que vem você já tem que ter ou mais de R$ 100 ou diminuir o que você comprou. É sempre assim. E é fácil de ver. É só olhar a economia. Nós chegamos a mais de R$ 50 bi de superávit. Esse ano nós estamos com R$ 175 bi de déficit. Então não tem como. Nós vamos ter que pagar por isso. E é o que aponta o levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados. É que os alimentos vão terminar 2023 com os preços mais elevados, tendo uma alta de 8,9% quando comparado com o ano passado. E entre os itens mais caros estão o arroz, o açúcar e a cerveja. Mas alguns itens ficaram mais baratos, como o óleo que ficou mais de 30% mais barato, o feijão com queda de mais de 23% no preço, o leite com mais de 6% de queda e o sal com quase 4%. O nosso cliente é muito adaptável, ele vai se adaptando. O produto vai aumentando, o que ele faz? Ele compra mais e compra menos. Mais vezes em menos quantidade. Sempre tentando driblar e sempre tentando adequar isso de acordo com o bolso de cada um. Para driblar os altos preços, a Maria tem uma saída. Às vezes, como você viu ali, deixei de comprar o feijão, vou comprar em outro lugar. Este economista explica o motivo do aumento nos preços dos alimentos. Isso está relacionado com a questão climática. Então, como a temperatura se elevou bastante, isso acaba prejudicando certas lavouras. E aí tem frustração de safra e isso vai bater no preço, que não dá para repor imediatamente. Então, produtos como arroz, produtos que são da época e que não conseguem ser plantados e colhidos num tempo apropriado, acaba provocando uma frustração de safra e a queda da oferta e, consequentemente, o preço sobe. E adianta que o brasiliense vai precisar preparar o bolso e se planejar para o ano que vem. Você tem que se preparar porque esses movimentos são movimentos cíclicos. As pessoas têm que estar preparadas para ver quais são as alternativas. Qual é a nova dieta que eu posso fazer? Porque se subir o preço do arroz, o que eu posso trocar? Entendeu? Vai para uma batata. A batata também subiu. Então, tem que fazer alguma substituição. Caso contrário, o orçamento vai ficar pesado. Principalmente no DF, que tudo vem de fora. Então, aqui a gente paga o frete que sobe e a gente paga tudo de fora. Se subiu lá fora, vai subir aqui dentro. Enquanto isso, cada um se vira como pode. Você tem que fazer uma ginástica. Lá em casa, eu sou o cozinheiro. Então, fica mais fácil para mim. Eu não preciso cobrar de ninguém. Eu cobro de mim mesmo. E eu vou mudando o tipo de refeição, né? Às vezes, está muito caro e eu dou uma mexida e vou procurar o produto que está mais em conta na época. E o que a senhora espera para 2024? Eu espero tudo de bom, muita saúde, muita coisa boa vindo por aí. E os preços? Lá embaixo, eu espero.